Eu queria te dizer que agora eu vou viver tudo o que sonhei Se o que importa de verdade é a paixão que eu sinto no meu peito Eu não sei te ver sofrer, tudo agora já passou, então agora eu sei O que a vida me ensinou não foi em vão, fui tão só sem seu carinho Fiquei longe de você e isso fez me ver como é grande o nosso amor Mas agora estou aqui Quando vejo o sol nascer, do teu lado quero ser O melhor te agradecer Deixar a vida passar, ouvir o som do mar Ver o verde dos teus olhos Ver a vida Eu queria te dizer que agora eu vou viver tudo o que sonhei Se o que importa de verdade é a paixão que eu sinto no meu peito Eu não sei te ver sofrer, tudo agora já passou, então agora eu sei O que a vida me ensinou não foi em vão, fui tão só sem seu carinho Fiquei longe de você e isso fez me ver como é grande o nosso amor Mas agora estou aqui Quando vejo o sol nascer, do teu lado quero ser O melhor te agradecer O melhor te agradecer Deixar a vida passar, ouvir o som do mar Ver o verde dos teus olhos Viver a vida Viver a vida Legenda Adriana Zanotto